A RM Vale tem 10 municípios no top mil do emprego no país. Você vê, 10 cidades da região metropolitana do Vale entraram na lista dos mil municípios brasileiros que mais geram novos empregos em 2018. O ranking computa 5.659 municípios brasileiros e foi feito com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Com 1.079 novos postos de trabalho gerados no ano passado, Jacareí lidera entre as cidades da região, ocupando a colocação 106 do ranking nacional, que é liderado por três capitais, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Se forem desconciliaradas as capitais, Jacareí sobe para a posição 89 da lista nacional. São José dos Campos ocupa a colocação 180 do ranking com 712 empregos criados ao longo de 2018. No geral, a RM Vale registrou 15 cidades com saldo positivo de emprego em 2018 e 24 perdendo vagas. Mesmo assim, os 2.861 empregos formais gerados foram o melhor saldo da região desde 2013. Outras 10 cidades do Vale ficaram nas últimas colocações do ranking nacional do emprego, abaixo da posição 5.000. A pior foi São Sebastião, que ocupa a colocação 5.618 com o fechamento de 640 postos de trabalho no ano passado. Taubaté ficou na posição 5.471 com a perda de 181 empregos. É interessante nós estarmos nesse bil, mas o problema fica só e cada vez mais evidente. Precisamos produzir mais, precisamos que a economia aqueça para gerar empregos, e principalmente dentro de uma região que tem tudo para, desculpe o termo, galopar em termos de geração de emprego. Perfeito, nós estamos em um PIB de quase 100 bilhões aqui na região, somando os 41 municípios. E uma coisa importante, as cadeias produtivas que estão inseridas aqui são cadeias globais. A Aeroespacial e Defesa, a Vibras está, como diz aí, usando uma linguagem popular, está bombando, reativou bastante. O que eles têm para estar bombando? Na verdade, tem alguns contratos internacionais importantes com a Malásia, com vários países ali do Oriente Médio mesmo, mas eles têm um produto fantástico. Houve uma atualização e esse produto é top, que é o Astros. Então, realmente, é uma competência muito grande ali da Vibras. está reposicionada, saneou um pouco, pelas informações que a gente tem, sanearam um pouco o caixa. E isso fez com que ela voltasse ao desenvolvimento. Você tem o setor aeronáutico que vai bem. A gente fala, a aeronáutica é sempre um problema, porque mais de 80% dos insumos da Embraer, dos componentes da Embraer, são importados. Então, isso aí depende muito do dólar e tal, a saúde. E terceiro, o setor automobilístico, um pouco do setor químico, mas o automobilístico é mais forte. Agora, a grande questão continua sendo, se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro, fizer a lição de casa e fizer a reforma tributária, o ajuste fiscal, melhorar a burocracia, melhorar as condições de competitividade, o próprio câmbio, e abrir essa economia, meus amigos, essa região vai realmente explodir de oportunidades boas. Porque aqui, nós temos mão de obra qualificada. Então, a empresa de valor agregado vem para cá. Nós somos a segunda pauta não com moda de exportação. Então, é importantíssimo o fundamento da economia. Importantíssimos. Vamos ver. Estamos no lugar certo. Agora, vamos ver como anda e a gente vai acompanhar de perto. Legenda Adriana Zanotto